No dia de ontem, algumas abelhas atacaram um pessoal que estava fazendo parte da equipe de vacinação. Chegamos ao local para averiguar e encontramos os animais na parte da tarde. Como a captura ou o extermínio é feito na noite, retornamos à noite para fazer o trabalho e não localizamos esses animais, que não estavam mais no local onde estavam no início do dia. Retornamos hoje pela manhã, não encontramos, mas já no retorno da tarde, realmente foi algo bem complicado, encontramos esses animais e diante disso aí, estamos aí planejando para fazer agora à noite o extermínio. Estava vendo vacina na hora que vocês vieram? Sim, sim, estava vendo, mas aí diante da agitação desses animais, foi necessário aí interromper a vacinação, tendo em vista que elas estavam descendo bastante para cá, causando risco à população. A captura vai ser hoje ainda? Sim, no horário da noite o corpo de bombeiros vai fazer aí o extermínio dos animais, os animais tendo em vista a impossibilidade de fazer a captura e o risco que os mesmos estão causando à população.